A nossa Thaís Travençola assumiu mesmo, parece que esse papel de ajudante de Papai Noel, tá? Ela e o nosso repórter cinematográfico Flávio Pereira foram até Colombo, aqui na nossa região metropolitana, acompanhar a entrega de presentes para as crianças que fazem parte ali do projeto Nova Terra, meu amigo Adriano, Andréia, né? Eu vou te contar, viu? Parece que a criançada estava animada. Aliás, como sempre, né? Vamos ver. Chegamos no projeto Nova Terra em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, no bairro Atuba, e eu não tô sozinha. Vem pra cá, vem pra cá! Papai Noel! Ho, ho, ho! Eu quero saber o seguinte, o senhor tá bem forte? Tô bem forte, eu ganhei muitos abraços ontem, que fortalece o Papai Noel. Temos uma missão pro senhor? Tenho. Qual seria? Mais de 100 brinquedos pra gente fazer a entrega. Nossa, que beleza, hein? Ho, 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 ho! Eu já tô escutando aqui as crianças cantando. O que vai acontecer aqui hoje? Então, hoje, mais de 100 crianças vão receber o Papai Noel com os presentes de todos os colaboradores da RIC que abençoaram essa ação. E também eles têm uma apresentação pra fazer. Tem apresentação, então, pra nossa equipe de reportagem. Por favor, Papai Noel. Vamos seguir o Papai Noel que é sucesso, hein? Peraí, Papai Noel! O senhor vai dar um alô pra essa turma aqui, não vai? Então, vamos lá, vamos com o microfone. Três e... Fala! Olá, criançada! Ho, ho, ho! Você trouxe o presente? Ó, a pergunta é importante, hein? Ele já perguntou se trouxe o presente. O presente tá aqui dentro. Essa vai dar! E aí, Papai Noel! Somos recebidos com uma apresentação de Natal. Essa é uma das músicas apresentadas na Cantata de Natal, que acontece todos os anos na Sacada, na sede do projeto. A gente fez a teclarefia com muito amor e a gente quer agradecer a vocês e pelos presentes também. A gente, Deus abençoe, a gente tá muito feliz. Então, deixa eu te falar, em nome de todo mundo da RIC e quem ajudou nessa campanha, a apresentação de vocês foi linda. Ah, obrigada. A gente saiu muito, muito, muito. Mas tá faltando uma coisa, não tá? É, tá faltando uma coisa. O que que tá faltando aqui? Presente! Vamos conversar com o Papai Noel, então? Vamos! Chegou o momento mais aguardado. Boa tarde! Boa tarde! Quem quer ganhar presente de Natal? É! Meninas de 4 a 6! Meninas de 4 a 6! Começou a entrega! Home, 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 home! Mais um presentinho pra gente, ó! Home, 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 home! O que que você ganhou aí? Eu ganhei uma coruja de pelúcia. Que bonito, né? Obrigada! Pedro, você ganhou uma bola colorida! Sim, ela brilha no escuro, eu acho. Era o que você queria de presente? Era. Vamos ver, então, se é bom. Faz aí pra gente a embaixadinha. Oh! A campanha Brinquedo do Bem é uma parceria da RIC TV e Restaurante Madaloso. Foi um sucesso, graças a você que doou. E aí, o que que você ganhou de presente? Eu ganhei um cara a cara. Ah, é o jogo de princesa? É. O que que você diz aqui pras pessoas que estão assistindo sobre o Natal? Ah, o Natal é uma parte muito importante, porque é o nascimento de Jesus. Eu gosto do Papai Noel e Feliz Natal pra todo mundo dessas crianças e Feliz Natal e Coração. Papai Noel tá lá na frente, na fila, entregando os presentes. E nessa sala, a criançada com os pacotes. Eu já tentei perguntar o que que eles ganharam, mas ó, eles não tão nem dando bola. Ó, quer saber de abrir o presente. Não tão nem vendo a equipe de reportagem. Oi? O que que você ganhou? Uma escavadeira e um boboformes. Isso daqui. Essa é a dele e esse jogo aqui. E eu gosto dele. Olha, tem bastante carrinho. Uma boneca e uma neném. E um livro também. Me conta o tamanho que você gostou. Você gostou assim ou assim? Ah. Muito? E você, o que que você ganhou, a boneca? Uma boneca. Você gostou? É... assim. Vocês gostaram dos presentes? Sim! Vocês vão dar pra mim o presente? Não! Vocês estão espertos, né? Você ganhou um caminhão. Ó! Que lindo! Obrigada! Você gostou muito? Sim! Sim! Vamos agradecer então quem mandou esse presente pra você. Olha lá, ó. Tchau, papai noel! Mandar um recado de natal? Sim! É, papai noel! É um dia você traz a reina aqui? Por favor, porque daí eu vou ficar doidão! O projeto Nova Terra foi fundado há 12 anos, pela Andréia e o marido Adriano. Aqui são atendidas mais de 100 crianças, de 4 a 17 anos, no contraturno escolar. É acesso à arte, educação e muitas brincadeiras. Integração entre as crianças da comunidade, que vão ter um Natal ainda mais feliz. E hoje é um dia especial, porque eles estavam esperando esses brinquedos. Eu queria que você reforçasse isso. As pessoas ajudaram, a gente tá aqui pra fazer entrega e são crianças que estavam esperando. É muito importante, né? Eles ficam esperando o ano todo, né? Essa visita do papai noel. E essas crianças, às vezes os pais não têm condição de comprar um brinquedo no Natal. E principalmente nesse momento tão difícil, né? Pós-pandêmico, que hoje a gente tem que fazer algumas escolhas, né? Já tava sorrindo bastante agora, então? Pois é, né? Eu gostei muito do meu presente. É um ursinho, eu adorei. Quer deixar uma mensagem de Natal pra todo mundo que tá aqui, ó, te assistindo? Quero. Feliz Natal! Que sua família seja abençoada. Deus abençoe. Feliz Natal! É, e essa criançada aí mereceu, viu? Depois da cantata bonita que eles fizeram ali, na apresentação que eles fizeram ali no coral, na sede do coral, na sede do projeto Nova Terra, né? Com o coral de crianças, foi realmente muito bonito. Eles mereciam essa visita e os presentes do Papai Noel. Que vocês tenham aí um fim de ano abençoado, que em 2023 esse projeto continue, né? Realizando com toda a sua força, com toda a sua energia, né? Com a energia do Adriano, da André e das pessoas que são os voluntários, que participam, que colaboram com esse projeto. Todo mundo continue unido nessa parceria, né? Pra fazer ainda muito mais pelas crianças dessa região ali de Colômbia. Pra fazer ainda mais pelas crianças dessa região ali de Colômbia.